A gente vai participar agora, fazer uma entrevista de estúdio, eu já estou recebendo aqui o presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, o Kennedy Martins Batista Filho, pra gente falar do sucesso que foi a Expo 3, inclusive neste ano, a primeira edição virtual. Bom dia, Kennedy. Bom dia, Israel, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Realmente, foi um sucesso, superou as nossas expectativas, por ter sido o primeiro ano de transmissão, o evento praticamente 100% online. Tivemos algumas ações presenciais, cursos, oficinas e alguns mini dias de campo, mas com uma capacidade de lotação reduzida por conta da pandemia e pra respeitar as normas de biossegurança. Então, no início, a gente estava realmente com um frio na barriga de saber se realmente a gente conseguiria atingir o nosso público, né? Que não só são os produtores rurais, mas os estudantes e demais pessoas que têm interesse no setor agropecuário. E aí a gente acabou, lembro que eu conversando com a agência Fiusa, que foi a responsável pela nossa transmissão, eu falei, Flávio, acho que se a gente conseguir atingir umas 30, 40 pessoas, pra mim seria ótimo, já seria um resultado bacana. E logo no primeiro dia a gente ficou com 70, 80 pessoas acompanhando simultaneamente. E dois dias depois, e esse é o bacana da transmissão online, dois dias depois a gente já tinha mais de 400 visualizações no nosso canal do YouTube, né? E a gente não lembra de ter conseguido colocar um público de 400, 500 pessoas dentro do sindicato. E por conta disso, a gente já conversou, alinhou com a diretoria, que mesmo o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer o evento presencial, mas ainda assim a gente quer fazer essa transmissão online, pra que as pessoas que não consigam vir aqui em Três Lagoas, né? As pessoas de outros municípios, consigam acompanhar aí e acompanhar a nossa Expo 3. Agora, Kêndis, o agro, ele é a vitrine tecnológica do Brasil. Quem não conhece essas grandes fazendas de produção, tanto na pecuária, quanto na agricultura, quando você conhece realmente, você vê o tanto de tecnologia de ponta, inclusive que está sendo aplicado no campo. E essa Expo 3, por ser virtual, mostrou mais uma vez realmente que o homem do campo está à frente, né? À vanguarda nessa tecnologia. É o futuro? É esse o caminho? Com certeza, né? A gente fala que antigamente, dentro de uma propriedade rural, o produtor falava pro filho pra ele estudar, pra ele sair da propriedade, né? Pra ele ter uma... foi quando a gente teve o êxodo rural aí, e hoje é o contrário, né? Hoje o filho do produtor, pra fazer a sucessão familiar, ele tem que buscar informação, buscar tecnologia, pra aí sim ele ser inserido dentro da propriedade, dentro da atividade, pra conseguir contribuir de alguma forma. O agro hoje, cada vez mais, tem que se tecnificar, né? Tem essa necessidade pra que consiga atingir uma produtividade cada vez maior, pra que o produtor tenha uma margem aí, que hoje é pequena. E aí vem a Expo 3 nesse ambiente online, né? O futuro da comunicação, inclusive, né, Totóia? É esse mesmo, é a comunicação via online, no celular, no tablet, e aí vem a Expo 3 e mostra tudo isso. Eu gostaria que você fizesse um apanhado aí das palestras, das negociações que também aconteceram, de como foi essa semana, né, que aconteceu a Expo 3. Então, a gente teve esse ano também, como... foi a primeira vez que a gente fez um tema geral da Expo 3, né? Então, o nosso tema foi desafios climáticos na agropecuária, que é um tema que está sendo muito discutido no nosso setor. Inclusive, interfere muito na área urbana, né? Com certeza. E nos últimos dois anos, a gente tem visto aí uma diminuição no volume de chuvas, né? Também um aumento da desigualdade de distribuição dessas chuvas. E aí a gente resolveu aprofundar sobre esse tema, né? Então, tivemos pessoas, assim, conseguimos colocar palestrantes muito conceituados, né? No primeiro dia, tivemos o professor Exalquiano falando sobre, na parte científica, né? O momento que a gente está passando, quais são os mitos e as verdades do setor agropecuário, a influência do setor agropecuário no clima, né? O que a gente pode fazer cada vez mais para ter uma agropecuária mais sustentável, né? A gente sabe que a agropecuária já tem, já faz esse papel. O Brasil é o país que mais preserva e mais produz com sustentabilidade, mas a gente também tem a consciência de que não são todos e que a gente precisa levar isso, essas informações para todos os produtores. E aí, no decorrer da semana, a gente foi aprofundando em alguns temas, né? Falamos sobre irrigação, tivemos um dia de campo de irrigação na propriedade do Sr. Sebastião, nosso sócio. Tivemos dia de campo sobre combate e prevenção a incêndios. O ano passado tivemos grande problema. Ontem estávamos controlando um incêndio ali na fazenda do Sr. Cláudio Totó, do lado da ponte do Rio Sucuriú. Então, a gente viu a importância de passar nessa conscientização, não só a conscientização para os produtores, mas capacitação de produtores, funcionários, para fazer esse combate. E aí a gente seguiu a semana falando sobre assistência técnica do Sindicato Rural com o Senar. Tivemos aí dia de campo também sobre a linha de crédito, né? Tivemos aí feirão de linhas de crédito do Cicred e encerramos com chave de ouro aí na sexta-feira no Encontro Jovens da Agropecuária, falando sobre a remuneração do produtor através de serviços ambientais que já existe, já é realidade. E aqui em Três Lagoas, que tem uma cultura forte agora do eucalipto, o eucalipto é uma das únicas culturas que consegue, além de zerar a emissão de carbono, ele tem um saldo disso, né? Então, alguns produtores já recebem remuneração por puxar esse carbono aí para que a gente não aumente aí o aquecimento global e essas emissões de gases, né? E hoje, dentro aqui da nossa região, em Bataguaçu, nós temos o primeiro município que é remunerado também pela carne carbono neutro, né? Que é a Fazenda Santa Virgínia, que é onde faz uma integração lavoura-pecuária-floresta. Então, é bacana a gente passar isso não só para os produtores, mas para a população de que os produtores estão conscientes de que precisa ser feito um trabalho não só de produtividade, mas de sustentabilidade. Ou seja, foi aí um sucesso realmente aí essa Expo 3 trazendo assuntos bastante pertinentes, não só para os produtores rurais, mas também como para o homem da cidade, porque são assuntos que interferem diretamente na sua vida. Inclusive, você falava do Claudio Totó, eu tive o prazer de conversar com ele, entrevistá-lo. É uma enciclopédia realmente da história do agro aqui em Três Lagos. Gostaria até de mandar um abraço aí para ele, que com certeza está nos assistindo e também nos ouvindo pelas ondas sonoras da Cultura FM. Agora, Ken, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, tem muita coisa a gente para falar. Se a gente pudesse, a gente ficaria amanhã todinha falando aí desses assuntos, porque são assuntos realmente pertinentes aqui à nossa vida diária. Mas a Expo 3 também fechou com chave de ouro, com o Festival da Carne, foi isso mesmo? Isso mesmo, Israel. A gente fechou com chave de ouro a parte de palestras com encontros jovens. No sábado tivemos o nosso primeiro leilão digital no aplicativo da Leilo App. E no domingo tivemos o nosso Festival da Carne pela primeira vez em um formato drive-thru. Foram 600 kits e todos foram vendidos. Tivemos aí duas instituições que foram beneficiadas e, além disso, nos ajudaram aí no dia do evento, fazendo os acompanhamentos. E aí a gente teve um saldo, a nossa prestação de contas foi anteontem. Tivemos um saldo de mais de R$ 28 mil, além de 74 cestas que foram doadas também. Então, as duas instituições, que é a PAE e a Rede Feminina de Combate ao Câncer, vão receber aí R$ 14 mil e um pouco mais de R$ 14 mil, mais 37 cestas cada uma. E aí eu queria agradecer todas as entidades, né? Que esse evento, na verdade, ele não é do Sindicato Rural. Ele é feito por essas entidades que são responsáveis, não só por fazer as carnes, né? Mas também pela divulgação, pela venda dos kits e esse ano, mais uma vez, foi um sucesso. Atingimos aí, passamos de R$ 220 mil arrecadados em cinco edições do Festival da Carne. Que bacana, hein? Bom, eu conversei com o Kennedy Martins, né? Ele que é o presidente do Sindicato Rural, Kennedy Martins, Batista Filho. A letrinha está tão pequena que eu não estou nem enxergando aqui. Mas ele é o presidente do Sindicato Rural. Eu gostaria, inclusive, o Kennedy, parabenizar aí essa diretoria, a sua pessoa, o Kennedy também. A Stephanie, que eu estive conversando com a Stephanie antes aí, da Expo 3. Ao Zecão, que sempre nos atende lá também, né? O Galvani, que sempre nos atende. Sucesso aí para a diretoria do Sindicato Rural aqui de Três Lagoas. Eu que agradeço, Israel, pelo espaço e a oportunidade da gente poder contar um pouco de como foi o nosso evento. E espero que, nos últimos aí, a gente continue com essa parceria aí.